A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos, Rogério, por aqui, em mais um, em chamas para as nações. Nessa série, os ciclos de Deus em nossa vida, chegamos ao sexto ano, respira assim, ó, glória a Deus, aleluia. Agora, você aprendeu no primeiro, você trabalhou no segundo, consolidou no terceiro, né, fez o que tinha que fazer no quarto, no quinto, chegou agora o sexto ano. E eu queria deixar um versículo base, Levítico 25, 21, que está escrito assim, ó. Então, eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por três anos. No sexto ano, Deus ia dar um, se ele seguisse o ciclo, um fruto que ia render três vezes mais, ia valer para o sexto, ia valer para o sétimo, ia valer para o oitavo. Não, você perseverou, você venceu as lutas, você venceu os testes, você venceu a prova, você devolveu os frutos ao Senhor, fez tudo. Agora, tudo o que você fizer no sexto ano, vai render três vezes mais. Eu não sei o que você está fazendo. Vai chegar uma hora que você vai fazer uma coisa e vai se multiplicar três vezes mais. É o ano da bênção tríplice. O sexto ano é o ano da bênção tríplice. Eu vou falar de novo. É o ano da bênção tríplice. A sua família vai gozar desse fruto. Os seus vizinhos vão gozar desse fruto. A sua cidade vai gozar desse fruto. Por isso você não pode parar. Por isso você não pode deixar de perseverar. Por isso você não pode desistir. Tem muita gente envolvida. Quando você perseverar do primeiro e chegar no sexto, muita gente será beneficiado pela sua perseverança. Tem gente olhando para você e diz não pare. Tem gente olhando para você e diz continua. Seus filhos estão dizendo pai não desista. Pai não para. Pai não abandona. Pai não larga. Continua sofrendo, gemendo, chorando. Mas você vai trazer consigo os seus molhos. E nada e nem ninguém vai tirar a bênção tríplice de Deus na sua vida. Ô glória. Continua. Não pare. Não pare. Você vai entrar no sexto ano. Querendo o diabo ou não. Querendo seus inimigos ou não. Você vai entrar no sexto ano. Porque é promessa de Deus. Vocês que estão no sexto ano. Que já estão desfrutando da bênção tríplice. Já sabem como é maravilhoso. Você que não entrou ainda. Que está no primeiro ou no segundo ou no terceiro ou no quarto ou no quinto. Não desista. Não desista. Quando você vê alguém gozando da bênção tríplice. Não tenha inveja dele. Apenas siga o ciclo de Deus na sua vida. Deus tem um ciclo para cada um. Deus tem bênçãos infinitas. Riquezas infinitas para cada um. É abundantemente muito mais do quanto pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que em nós opera. Você está próximo para entrar na bênção tríplice do Senhor. Por que você quer desistir? Continua. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Vamos para o próximo vídeo que é o ano sétimo. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma